É, beleza. Qual foi, cara? O que você tem? Parece meio desligado. Desligado? Vai sonhando. Alejandro nunca fica desligado. Eu e o Duncan já te garantimos que o plano segue normalmente. A questão é que essa garantia não anula o fato do Alejandro continuar sendo o Alejandro. Anda, desembucha. Você tá de armação com a Blaine ali pra Ferrari e o Toffern, não? Armação? Tá delirando. Então o que houve? Por que você tá agindo de forma suspeita? Deve ter acontecido alguma coisa. Não te devo explicações, Duncan. Mas por questões de convivência, a Heather e o que ela fez não saía da minha cabeça. E o que ela fez? Lembra do meu irmão, o José? Aquele que cedeu uma surra na quinta temporada? Lembra. E então, um tempo antes do programa começar, eu flagrei ele com o Heather. A Heather te traiu com seu irmão? Quer dizer que o Alejandro foi corno? Qual é, cara? Para de ficar zoando. Parada é séria. Foi mal, foi mal. Eu consegui me vingar dela. Como planejado, deu tudo certo, mas... Isso não me deixou necessariamente feliz de verdade. É como se não houvesse mais sentido em continuar nesse jogo. Não vale a pena ficar deprimido, fingindo que tá tudo bem. Tem que aceitar, cara. Tem que aceitar a realidade. Não vivemos num conto de fadas. Esse é o primeiro passo pra superar qualquer problema. Você tem que agir, porque se você não agir, não tem ninguém que possa fazer isso por você. Danca, obrigado. Não precisa me agradecer. Precisa jogar e mostrar a todos que você é o Alejandro, o melhor jogador da história desse programa. É sério. Ele não pode seguir vivo mais tempo no jogo. Sem a Heather, se torna ainda mais perigoso, mesmo sozinho. Parece que teremos o velho Alejandro de volta. Você tá de sacanagem, né? Não vai me dizer que você acordou, cara. Mas tenho certeza de que quando ele resolver que vai jogar, não tem nenhum que bata de frente, nem mesmo danca. Sem mostrar a Heather que não importa o que ela faça, sempre será inferior a mim, em tudo. Eu admiro isso em você. Admiro muito mais em você, pra falar a verdade. Tá, eu entendi desde a primeira vez. Aliás, falando em Kourtney, você viu ela ou Scott por aí? Não, e mesmo se tivesse visto, não ia responder. Cretino. E claro, me diz, como se sente perdendo pra mim? De novo. Desgraçado. Você, você sabia de tudo isso. Por isso você tava tão calmo hoje. Seu cretino, eu te odeio. Eu também te amo, Tiago. Sabe, é uma pena nossa relação ter acabado. Querer poder me despedir devidamente de você. Você me paga. Sinto que finalmente estou em paz comigo mesmo depois de tanto tempo. E sobre o jogo, prometi ao Duncan que focaria 100%. E é isso que vou fazer. A partir de agora, o furacão Alejandro está de volta. Colé, eu sou o Duncan. Se inscreva no Vilosa Solta. Esse é famílio do safado do Kyrie. Ele é o cara do bagulho. É, o pilantra do Jômei em Força Foi Boa participa desse negócio. É por causa da emoção e do roteiro pica. Você vai gostar de assistir isso. Olha só, foi bom falar com vocês, mas eu tenho que assistir Vilosa Solta. Vilosa Solta.